O que é estranho acontece aqui em casa, eu realmente não tô brincando, as coisas realmente é muito séria, vou mostrar pra vocês agora aqui, eu tô nesse momento que eu tô filmando, vai ser, cara, a primeira vez que eu tô mostrando aqui, mas olha só galera, rodas toda, aquela cadera que a gente resgatou esse tempo atrás, aqui em casa, toda suja, toda suja, aí só também, tudo sujo também, dá pra ver aqui ó, tá tudo sujo na verdade, a cadeira tá toda suja, tô com a câmera gravando ali, tem uma câmera gravando essa câmera, eu tô deixando ela sempre gravando de noite, ou uma ou duas câmeras eu deixo gravando, dessa vez eu desci lá, e eu vou ver depois como que ela veio parar aqui, mas eu tô meio assim porque tem dia que eu acordo muito pesado, parece que alguma coisa anda acontecendo comigo à noite, como na, por exemplo, na noite anterior, que foi ontem, ontem no caso, que, ó, a maceica corta tudo ardendo gente, é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês que tá, mas tá tudo firmeio, parece que, nossa gente, e eu vi que eu realmente me dei uma chibatada, uma chicotada de mim, eu vou até mostrar pra vocês galera, acho que tá, cadê a lanterna, puta cacetada, meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês o que que eu, que que eu, onde que tá gente, olha só, aí galera, esse é o, o reio que, é um reio na verdade, que eu, que eu achei, que na real, eu não esperava que ia acontecer isso aí, olha só, é um reio normal, e aí no vídeo anterior eu dou uma chibatada em mim, isso aqui eu toco nas minhas próprias costas galera, isso aqui dói, isso aqui é couro, é couro, machuca, ou seja, eu tô ficando preocupado porque, eu acertei minha própria costa com essa chicota, com essa chibata, é muito, muito estranho, realmente, realmente, quando eu vim pra essa casa, eu já percebi que, no começo né, que algumas coisas aconteciam aqui, não é uma casa normal galera, não é uma casa normal, eu já fiz várias varreduras, eu fiz várias coisas, bem antigo mesmo, e acho que nada, resultou tanto, o que que acontece, parece, ele aqui atrai, então o máximo que eu posso fazer aqui, toda vez é expulsar, foi com o tempo livre, depois volta de novo, teve um tempo que eu até parei de gravar, entendeu, parei de passar pra vocês, tá ficando meio chato, falei, vamos mudar o foco e tal, porque talvez eu esteja atraindo essas coisas, e no fim, pelo que eu entendi, é totalmente diferente gente, é uma parada absurda, realmente, e essa cadeira, ela deveria estar lá atrás, como tá chovendo hoje. Oi, quem é você? Por que você precisa da minha ajuda? Por que você precisa da minha ajuda? Sim, eu posso te ajudar. Qual que é o seu nome? Sim, eu posso te ajudar. Nossa, estou dormindo, me acorda por favor. Me acorda moça, eu estou com medo, me acorda por favor, eu vou te ajudar. Você mora aqui? Você se mudou para esse lugar? Então nós moramos juntos nessa casa. Eu moro aqui, essa é minha cama. Eu consigo te ajudar? Sim. Eu consigo? Eu consigo? Mossa, eu estou dormindo, me acorda por favor. Eu irei te ajudar. Eu irei te ajudar. Eu irei te ajudar. Eu não consigo abrir meus olhos. Eu irei te ajudar. Você pode me ajudar? Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Você precisa da cadeira? Sim, eu posso pegar para você. Eu pego? Eu pego? Eu pego para você. Mas depois você me acorda? Eu pego para você. 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 Me ajuda a passar por ela. Amém. Aqui está a sua cadeira e o bicho está longe. Eu fecho a porta, eu fecho. Sim, ele está ali. Sim, ele está ali. Sim, ele está ali. Sim, ele está ali. Assim. Agora eu vou voltar a dormir. Sim, ele está ali. Sim, ele está ali. Sim, ele está ali. O que aconteceu, cara? Meu Deus. Como essa cadeira veio parar aqui desse jeito? Meu Deus do céu, cara. Ela deveria estar lá na frente, gente. Então eu vou fazer o seguinte. Agora é madrugadão, né? Que hora que? 3h24 da manhã. Eu vou atirar lá para fora, trancar bem essa porta aqui. Não quero dormir com isso aqui em casa não. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. O que é que essa cadeira está fazendo aqui? Meu Deus do céu. É, galera. Realmente, quando eu digo para vocês que a lanterna coisa estranha acontece aqui em casa, tem gente que acha que a gente está de brincadeira. mas, cara, só quem mora aqui. Eu ia fazer o que com o negócio desse às 3h da madrugada, gente? Pelo amor de Deus. Às 3h da madrugada. Eu vou levar lá atrás esse negócio. Vou levar aqui, não. Tenho que ver o vídeo para eu entender e ver o que está se passando, galera. Se eu não ver o vídeo, não vai passar aqui. Se eu não ver esse vídeo, eu não vou saber o que está acontecendo. Então, eu vou pedir para vocês, galera. Deixa o like para fortalecer. Deixa aqui, gente. Deixa o like para me ajudar aí. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Estou preocupado realmente com tudo isso. Eu vou procurar entender, vou procurar ler. Talvez, a vez passada, eu pedi ajuda até para o Jordi. Eu tenho que ficar essa dor pela normal. O Jordi acabou me ajudando aqui, turma. E aí, ajuda a coisa de novo. Eu não quero incomodar ele com essas coisas, né? Mas eu não sei o que eu devo realmente fazer. Tchau. 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 Tchau.